e bem-vindo ao canal Padawan Play quem fala com vocês é o padrão é o seguinte galera estamos aqui com Doubtless eu tô continuando aqui minha caçada aqui em Doubtless quero subir de nível é isso aí quero subir de nível deixa eu só ajeitar meu microfone aqui é o seguinte realmente eu estou sem webcam porque eu vou explicar acabei de chegar da academia tô suadão então deixa eu pegar isso aqui show minha coleta de ar aqui eu acabei de chegar da academia estou extremamente suado aqui estou nojento e eu vou sair daqui a pouquinho também vou tomar um banho para sair fora então eu tô fazendo essa GMP aqui na verdade é bem rapidinho só para ver o que eu tenho aqui que eu preciso realmente o que consigo fazer aqui recompensas caça um Embermane jovem aceitar ok ok a caçada começou visite o quadro de caça de Hans Gate para encontrar novas caçadas e trilhar seu caminho de partida você pode acessar pelo quadro caçando eu vou lá Embermane cartas de armas liberadas então é esse que eu queria vamos lá aqui vamos ver essa minha filha aqui ó tô com o máximo tô com tudo no limite já né tem como dar um upgrade melhoria não tem melhoria não tem melhoria não tem melhoria não tem melhoria de nada por aqui não tá bom então não tem melhoria vamos mais armas aqui ó esse cara aqui as armas não esse cara que não das armas vamos ver o que que ele tem para mim recruta lanterna do recruta concede um escudo com 50 de vida não acumula não acumula? nossa eu não vou conseguir atingir também não vou conseguir nada Então vamos nessa, vamos para a pancada ali, o que a gente quer é pegar esse Hummerman ali. Hummermane! Farewell to, valeu! Fui! Deixa eu ver aqui se eu consigo quebrar alguma... Opa! Tem uma paradinha aqui. Coleta de alho, show! Deixa eu ver se eu consigo quebrar alguma coisa aqui, incomum! Hummm, núcleo aberto. Abrir todos, claro, célula impiedosa, célula mãos pesadas. Adiciona dano fixo atordoante por golpe, se mais 6 permite interromper alguns ataques. Tem outro, vamos abrir outro! Incomum! Abrir todos, célula mãos pesadas mais 2 aciona dano fixo atordoante por golpe, se mais 6 permite interromper alguns ataques. Aumenta a velocidade de ataque enquanto estiver com vida baixa. Muito bem! Não tem mais nada, então vamos ao que interessa aqui. Missão diária maestria, lógico, não, mapa diário de missões. Passe de caçada, não, vamos aqui diário de missões. Desafios de passe de resgatos e recompensas. É, queremos recompensas, vamos lá. Não tem nada. Caça ao troféu, caça segundo Berman de jovem. Desafio está bom. Mapa, então vamos. Nível de perigo 1. Nós estamos de nível de perigo, a gente gosta sim, nível de perigo. Então vamos lá persegui-lo. Esse rachismo. Hands Gate, Raids Gate, vamos. Vamos perseguir aí, pô, uns monstros. E, cara. É vício. Belmots, Belmots e Ignos. Vamos aqui nos... Ah, Belmots e Neutos por enquanto. Eu estou ainda... Ignast jovem. Pode ser, vamos iniciar caçado. A gente vai. Aqui a gente não tem medo não. A gente... Aqui nós somos ferozes. A gente vai que vai mesmo. Procurando Slayers. A música desse jogo é muito show, né, galera. Se você estiver vendo esse vídeo aqui, não esquece de deixar o seu like, pô, ajuda pra caramba. Deixa um comentário também, pô. Se eu dou uma interagida com a galera aqui no canal. Não esquece também de se inscrever, é muito importante. Barco voador, né, isso é muita viagem. Não esquece também de se inscrever aqui no canal e me seguir nas redes sociais também. Não esquece também. Ignache jovem. Ignacha. Procurando servidor. Caraca, tá difícil achar, hein. No começo era impossível entrar. Agora é impossível jogar porque não tem ninguém. É isso? Acho que é, cara. Será que esse jogo já flopou? Não sei, cara. Eu joguei duas, três vezes. Não sei, eu só achei assim, um pouco repetitivo. Entendo que tem as missões diárias, mas não vai ser que ele melhorou. Porque teve uma atualização aí esses dias. Então eu não tenho exatamente a certeza do que está acontecendo. Pô, finalmente chegando nessa ilha aqui. Finalmente, vamos na caçada que eu preciso fazer uns... Upar aqui umas paradas. Não vou nem cumprir a missão do dia não. Eu só quero upar aqui meu personagem, que meu personagem está fraco. Está muito fraco, eu quero dar uma upada nessa aqui mesmo. Pegando os itens aqui também, sabe lá mais o que eu posso conseguir. Ih, já achei o monstrão. Achei o monstrão. Eu já vou... Vou na calma, vou na raba, na raba. Ih, já tomei, já tomei. Toma, toma garoto. Eita, ele já deu um mortal ali. Toma na pata aqui. Eita, pulou por cima de mim. Vem cá, rapaz. O bicho é fluorescente. Vou tomar uma raba aqui, cabelo. Tomei uma raba. Vem, vem, vem que vem. Vem, vem que vem. Toma aqui na rabada. Eita, tomei, tomei. Eita, o cara agora me arrebentou. Bem na cabeça dele também. Olha o pisadão, olha o pisadão. Olha o pisão, pisão. Na calda. Alguém arrancou a calda. Eu quero pentear a pá desse bicho. Opa, olha a patada. Olha a patada. Patada do outro lado agora. Olha a patada. Uou. Eita, na pata. Essa cara cortada ficou feia. Está na cabeça. Patada. Patada. Olha a patada. Olha a patada. Essa cara cortada ficou feia. Está na cabeça. Patada. Eu tomei. Não preciso desviar. Desviei. Agora sai dele. Vou ter que apertar a bola para poder sair daí. Eita, tomei essa. Ai, caraca. Furidante que eu tomei nele. Tem combinação de botões aqui. Você dá uma combinação aqui. Tipo. Quadrado, 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 triângulo. Consegui escapar dessa patada. Caraca. O crânio dele está falando. Foi-se. Yeah. Adeus. Mas dá para marcar ponto. Não foi-se nada. Caraca. Ele está se punindo de morto. Agora foi-se. Vamos lá. Vamos na pata. Ele se puniu de morto. Vou pegar esse aqui. Vou pegar esse aqui. Vou pegar esse aqui. Yes. Agora sim. Agora foi-se. Pô, esse crânio de morto. Achei que me enganou bonitão. Olha. Três minutos. Detonamos ele. Seu Rank S. O Rank de Equipe S mais mais. Até que estou bem. Estou tão ruim assim. Se ele tivesse pior. Gnash Shop derrotado. Vamos continuar? Dá para continuar aqui sem sair? Olha. Peguei um spoiler bom. Peguei o couro. Furidante. Dei furidante. Dois cores binash. Passe de caçada elite. Passe de caçada elite. Deve ser desbloqueado. Para te conhecer os spoilers bons. Hum. Maneiro. Gostei. Bom. Essa foi só uma jogadinha aqui de Dauntless. Para vocês verem um pouquinho mais do jogo. E estamos upando aqui meu personagem. Vamos trocar as roupas dele em breve. Vamos upar as armas também. Que eu já upei tudo. Agora tem que jogar um pouco. Para poder pegar mais XP. E poder upar o personagem. Bom galera. Essa aqui é só para vocês conhecerem um pouco mais de Dauntless. E se você gostou do jogo. Deixa seu like aqui embaixo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Um abraço. Valeu. Tchau.